O treinador Evair, do River Atlético Clube, protagonizou um verdadeiro vexame durante a partida contra o Parnaíba. Depois de discutir com o árbitro, o técnico foi expulso. Ao sair ainda na beira do gramado, Evair discutiu também com os dois auxiliares e fez gesto obsceno para a torcida, antes de ver o time do litoral marcando o gol de empate. Já na porta do vestiário, o treinador Evair continuou reclamando muito e deu trabalho para deixar o campo. A polícia militar teve trabalho para conter a fúria do treinador e o manteve sob escolta no vestiário durante todo o segundo tempo da partida. O mau comportamento de várias pessoas dentro do estádio, a começar do roupeiro, que jogou bola no técnico do River, o comportamento do técnico do River, que não foi condizente com o técnico da altura e da investidura do River Atlético Clube. Eu acho que ele deveria ter um técnico que respeitasse as torcidas adversárias e ele fez gestos obscenos com a torcida. E nós não podemos admitir situações como essa. Tanto ele como seus auxiliares estão proibidos de ficar até aqui na arena do jogo. Eles vão ficar lá na parte dos vestuários e não vão mais entrar aqui. O integrante da comissão técnica do Parnaíba disse ter sido agredido pelo técnico riverino. Não fiz nada, não fiz nada, não falei nada com ele. Palhaçada por parte do Havaí. O River é muito grande pra isso. Acho que ele foi expulso, quase agride o quarto-arpe, passou pelo auxiliar. Quase dá uma cabeçada e aqui agrediu o nosso roupeiro. A gente vê com tristeza, futebol não é feito com isso. Então ele e o Delclerc tiraram proveito, porque viram somente o roupeiro aqui e agrediram o nosso roupeiro. Porque se ele estivesse com outras pessoas, ele não teria tido o peito e a coragem de agredir, não. Está com muita frescura no Piauí, achando que é o Bamamã que é dono da situação. A confusão fora de campo refletiu dentro das quatro linhas, onde os jogadores das duas equipes se estranharam por diversas vezes. A confusão fora de campo refletiu dentro das quatro linhas. Obrigado.